Olá amigos, bem-vindos ao espaço de Reflexão e Luz. O seu conteúdo de informação e conhecimento sobre o narcisismo e suas consequências. Infelizmente não tem como não sofrer inúmeras consequências quando nos envolvemos com pessoas portadoras deste transtorno. É comum os relatos das vítimas, dizendo que se transformaram em outra pessoa, que não são mais o mesmo, ou que não são mais a mesma, após grande período de convivência com uma pessoa narcisista. Eu diria que você não está errado, ou não está errada nas suas colocações. Realmente a sua vida vai mudar. O seu conceito sobre as pessoas também vai mudar drasticamente a partir de então. Você passará a ser uma pessoa muito mais seletiva e atenciosa nos futuros relacionamentos, ou até mesmo nas futuras amizades. Se estamos traumatizados, com certeza sim, mas por outro lado trata-se da nossa autodefesa. Talvez tenhamos um pouco de exagero na seleção. Mas diz o ditado. Cautela, cuidado e canja de galinha não faz mal a ninguém. O conteúdo do vídeo é justamente para explicar e deixar claro esta condição de vítimas, que saíram do ciclo de abuso narcisista, mas que, por um motivo ou outro não estão se reconhecendo diante da sua postura exigente e seletiva. Você acha que passou a filtrar demais, e que está dificultando uma nova possibilidade de boa amizade e do acontecimento de um novo amor. De cara quero assegurar a você que este fenômeno é inormal. Que não trata-se de exagero. Principalmente nos momentos recentes ao abuso e consequentemente decepção. O ditado da canja de galinha precisa prevalecer e ser observado. Na verdade o narcisista mudou significativamente a sua vida e a sua visão sobre as pessoas. Você agora está de pé atrás. Isso é errado e prejudicial? Não. A sociedade está repleta de pessoas maldosas, narcisistas mal intencionados. Para você se esbarrar novamente com um deles, é fácil e todo cuidado ainda é pouco. Mas por que isso aconteceu com você? Por que tanta transformação? Ocorre que você viveu um período, negro, ao lado de alguém sem transparência, sem sentimentos e que ocultou o tempo todo toda a realidade. Sem que você saiba porque, acabou tolerando e relevando a convivência por mais tempo, mesmo na dúvida. Mesmo sentindo estranheza, sem ser prestigiada e reconhecida. A convivência com a pessoa narcisista, principalmente no envolvimento amoroso, trata-se de algo extremamente destruidor. Sua autoestima vai a zero e a sua imunidade emocional deixa de existir. Isso acontece porque você ficou à exposição dos mais diversos tipos de abuso e nenosprezo. Você simplesmente deixou de existir enquanto esteve com a pessoa narcisista. Simplesmente você não foi valorizado ou valorizada. Para qualquer relacionamento amoroso fluir naturalmente, é preciso que haja uma sintonia verdadeira entre os parceiros. Somente você fez sua parte, sem ser correspondido ou ser correspondida. Existiram comentários negativos sobre você por parte do narcisista. Comentários negativos, ou pessimistas sobre alguém, é um forte indicativo que a relação não significa nada para seu parceiro. Você viveu isso na pele muito intensamente. O narcisista não te priorizou na vida dele. Não ser uma das prioridades na vida, do parceiro, também é um dos sinais que você não está sendo valorizado pela pessoa. Seu parceiro narcisista não quer saber nada sobre sua vida. Um sinal clássico de alguém que não está nem aí com você. O narcisista se utilizou da triangulação para te ferir. Flertou com outras pessoas na sua frente. Não te respeitou como deveria. Um abuso que atinge em cheio e muda a vida de qualquer pessoa, narcisista não deu a mínima importância para suas necessidades. Este é um dos sinais que você foi vítima de grande desvalorização da pessoa, da qual você mais esperava ajuda e cumplicidade. Esse tipo de comportamento se traduz em uma entediante rotina ou na proximidade do fim da relação. Algo que aconteceu e da pior forma possível. Um tipo de comportamento tóxico, que ainda pode ser extremamente dolorido para a parte mais sensível da relação. A parte sensível foi você. Quem sofreu foi você. O narcisista não teve limites para atingir sua alma e os seus sentimentos. A falta de limites em um relacionamento pode ser considerada como um dos principais sinais aos quais você deve ficar atento. Se você e o seu parceiro não consegue respeitar pelo menos os seus limites, significa que algo muito grave está acontecendo. Assim o narcisista fez com você. Com tudo isso você se transformou em uma outra pessoa. Embora sofrida, também vivida e experiente. A convivência com a pessoa narcisista trouxe dor, mas ao mesmo tempo um grande aprendizado. Faça dessa experiência, uma oportunidade de crescer e buscar por pessoas reais. Volte ao planeta Terra e siga em frente com sabedoria. Você sofreu, mas também cresceu. O narcisista mudou a sua vida, mas faça do limão uma limonada. Você ganhou também experiência para recomeçar a sua nova caminhada. Quando digo que o narcisista mudou a sua vida, não estou me referindo apenas ao lado difícil e sombrio, mas também ao seu crescimento e experiência como pessoa. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte do nosso espaço você também. Compartilhe o conteúdo se você gostou e ajude na divulgação do nosso trabalho. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.